Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no sítio aqui, tô meio que sem sair um pouco, às vezes vocês podem tá achando que não tem conteúdo bom pra mostrar pra vocês, mas não é, é que por causa dessa pandemia aí, aqui na cidade de Bebedouro, tá proibido ficar saindo, tendo agrominações de pessoas. Eu não entendi o que ele falou. E não pode tá saindo sem máscara, então tá um caos terrível aqui e a gente tem que se proteger né, a gente não pode ficar abusando da sorte também né, e a gente pra poder sair na esquina e por exemplo igual eu moro perto da minha mãe, tipo de um quilômetro e meio, dois quilômetros. A gente tem que tá prevenido, a gente tem que tá de máscara, se pegar diz que vai dar multa. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Tá um negócio sério, não tá fácil não. Aí como hoje eu vim aqui no sítio né, tô aqui na casa da minha sogra e do meu sogro, minha sogra não tá, ela saiu pra se divertir um pouco lá com o meu cunhado lá e com a família do meu cunhado e eu tô aqui no sítio aqui com meu sogro, meu sogro tá lá dentro lá dormindo e mesmo que ela não esteja aqui, eu tô aqui com meu sogro, meu esposo Renato, almoçamos aqui com meu sogro, agora estamos aqui curtindo essa beleza aqui, esse ar puro aqui e falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês mais ou menos como estaria o andamento da horta, eu vou tá mostrando pra vocês aí um pedacinho aí de como já tá a horta da, desde aquela vez que eu mostrei pra vocês quando ela começou a plantar, agora ela tá ela tá mais bonita, mas logo logo vai tá no ponto de colher, agora eu vou mostrar pra vocês aí, pessoal aqui é um canteiro de cebolinha e aqui do lado é um meirão, olha como que já tá bonito, aqui também tá chegando a salsinha, coisa boa, aqui é o pé de limão, ali como sempre né, as plantas do meu sogro, fala não me diga, olha como que já tá ficando alface, olha aqui que beleza, esse plástico branco aqui não, é porque colocou por causa de muito sol, olha que beleza, olha o pé de tomate, o pé de tomate já vem vindo também, tem outro pezinho aqui, minha sogra tá plantando, tá couve, já tá vindo, olha aí ó, lá no fundo ali ó, a cebolinha, também tá bonita, e a couve, cebolinha, a benção de Deus, isso aqui, olha aí ó, alface americana, uma delícia, alface americana, acho que nem todos gostam né, mas é uma delícia, é o melhor dos alfaces que tem, mais almeirão aqui, embaixo da cebolinha, a escove, olha lá, cebolinha ali no canto, é uma verdadeira delícia, olha aqui pessoal, alface americana, que coisa mais linda, perfeito, é um canteiro de salsinha, que ela tá plantando, tá vindo também, aqui os pés de abacaxi, aqui ela plantou, tem outros aqui, aqui ó, esse aqui é o verdadeiro e único, o único tempero maravilhoso que tem, é o coiaque, olha que coisa mais linda, papazinho de tomate, e aqui pessoal, ó, olha que coisa maravilhosa, tá vendo, isso aqui pra quem não conhece, é beterraba, coisa maravilhosa, aquela torntura também, é beterraba já tá vindo, e aqui, os pés de mamão dela, né, os pés de mamão, olha lá como tá, olha como tá gente, maravilha, olha lá, olha como que já mudou a horta dela, quando ela começou a plantar, aqui também, é umas coisas que ela plantou, não sei ao certo o que que é, mas, eu vou deixar, pro outro vídeo, explicar pra vocês o que que é, mas olha como ficou, fala pra mim, se já não mudou, muito bom, os pés de, lá os pés de maracujá dela, tá uma verdadeira, paisagem maravilhosa, e logo, logo, hein gente, olha aqui, logo, logo, tá tendo, ó, coia já, ó, vou mostrar pra vocês, tá carregado, ó, tá carregado de cima, olha, gente, é maracujá que não cabe mais, tá cheio, aqui o que não falta é mamão, mamão tem bastante, mas eu não gosto, olha isso, olha isso, estão plantando cana aqui no sítio, né, o povo tá trabalhando, e aí, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, catuxa, catuxa, é, cadê a catuxa, cadê a catuxa, gente, vocês lembram dela, catuxa, é, ó, estão plantando, ó, estão trabalhando, trabalhando, é isso aí, gente, nós não temos que mostrar muito pra vocês, tô aqui debaixo no pé de carambola, ó, tô aqui do lado de umas galinhas que tá presa aqui, que ela vai matar, e é isso, gente, espero que vocês gostem desse vídeo, eu tô sem conteúdo pra mostrar pra vocês, devido à pandemia, mas prometo que a gente, logo, logo, vai mostrar coisas melhores pra vocês, pessoal, pra quem pensou que, aquele gatinho, que era, que tava selvagem na casinha, não ia acostumar na casa, olha ele aí, ó, olha que coisa maravilhosa, ó, olha que coisa mais rico do mundo, ó, né, Chaninho? É, Chaninho, tá dentro de casa, que bom, aí, ele aí, ó, quem fala que ele era selvagem, gente? Aí, ó, tá dentro de casa, agora. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu falei pra vocês, que eu ia mostrar pra vocês a horta, como que ela iria estar, e ela tá desse jeito que eu te mostrei pra vocês. E vocês que é inscrito, muito obrigado, por tudo, vocês que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, segue a gente lá no nosso Instagram, tá? E vocês me desculpam, perdoam por não mostrar nada mais recente, mais da hora, porque não teve jeito mesmo, a gente tá impossibilitado de ficar saindo muito. Aí, pra gente não ficar levando multa, né, é melhor a gente ficar mais dentro de casa, não ficar abusando também, né, porque a gente que trabalha, aí, no dia a dia, ir com o caminhão, é perigoso também, a gente se protege e tal, mas sempre naquela, né, lavando as mãos, sempre passando álcool em gel, usando as máscaras, porque não tem outro jeito, a gente tem que trabalhar, né, a gente tem que trabalhar, e não tem outro jeito. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por ter aqui, e amanhã tem mais vídeo, né, Renato não tá nesse vídeo, porque eu falei pra ele, se ele ia participar, mostrando na horta, ele não quis, mas amanhã tem mais vídeo, e também vai ter lá, o resultado do que aconteceu na van, tá bom, galera? Muito obrigada, espero que vocês gostem, tchau, valeu, fui!